Música Outro, não faz diferença Numa parte do Júlio, que vocês têm vontade Pelo menos não tem urso, velho Todo tempo tá nessa porra, né? Aí, tenta não pular a introdução, show, show Pro pessoal ver, dá um like Por sério, tá gravando, cara, porra Pessoal vai parar a ver a introdução lá do Jack e dos outros, like o UTA Rebola, o cinema é quase um prazer Bem-vindo, bem-vindo Tá pronto? Pronto, o Cebola não tá doido, aliviado Tá doido de Cebolinha Ah, vocês são baixos pra caraca Não pega nem ele Ele vem ficar baixado aqui, ó Pera aí, eita O que é isso? Mas tipo, eu tava no chão aí Ainda bem que você bateu mesmo Eu vou ficar só... Pera aí, morra Aaaaaaaaaaaaaaaaah Eu quero fugir aí com a... Vá lá Como assim de vocês? Ai... Aaaaaah! Iria fugir dessa porra Ele ia fugir dessa porra Fly Cooper, corredor polonês pra você Ou não, pode Qual é a Drake? Corredor polonês do Fly Cooper É, esculpe Não! De novo, já! Não! Ah, você ia escapar Você ia escapar Então me ensina, caralho Tu pula e aperta L1 Pô, mesmo assim eu já tentei fazer e não consegui Essa aqui é Opa! Não! Ah, o cara já ficou pra Foice, velho Eu gastei nível doido pra pegar a Foice, tô vendo? Ah, não Ai, tô doido, nossa, velho Eu morri, eu fui pra atmosfera Fui lá no espaço, sideral Não, cara! Como é que você vem em cima de mim? Escafei! Toma Vai, mano Deixa eu dar ele Melhor eu pegar o doido e não pegar ninguém Não, mano, não Ele quer andar em cima de dois, dois, dois Olha! Ah, é o Drake Uma hora vocês vão ter que se... Faz corredor polonês nele, porra Ou não Aqui ou não Não, vai ficar junto foda Olha só Não! Ah! Tô tomando o cu, caralho Viado Aqui, Matheus Ele achou que ia me pegar Ai, filha da mãe Ele tem por onde tu nem me fala o que que ia fazer Não, na verdade eu tava fugindo dos taquibunt, entendeu? Obrigado, velho Obrigado Oh Calma Opa, opa Opa Ah, velho Caralho Batata quente Tô brincando Aqui Vou ficar só aqui na Sniper Caralho Olha onde vai cair o bafo Aprendi a fugir dessa porra Porra Se afasta! Se afasta! Tirar o poder pra ele, Guilherme! Vai tirar o poder desse cara! Vai ir pra ele, Guilherme! Porra! Caralho! Ah! Viado! Toma que céu! Porra! Tá me jogando na rua, ele tá pro teu lado, pau no cu! Tá morre também! Tu acha que tem como fugir disso? Dez, dez, acho que sim! Aê! Opa! 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 Opa, que que vai vir ali? Diz é bom, hein? Não é minha dúvida! Ui! Caralho! Eu escapei, porra! Caralho! Caralho! Ah! Ah! Filha da puta! Tomar no cu! Alá! Quer ver o que foi por causa da última kill? Não, não foi não! Bem, eu tô com de uma frizzada! Tô com um... Um pouquinho depois! E a terceira аna. Com o tempo.